Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com plena saúde. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa oficina de teatro do projeto Estrela do Amanhã, que é um projeto desenvolvido pela Firjan e patrocinado pela Jesselma aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aí, minha gente, vamos exercitar? Vamos trabalhar? Hoje a nossa aula vai ser de improvisação. Estão todos prontos? Então vamos lá. Seguinte, gente, a nossa aula é Escapando, o nome da nossa aula, ou seja, escapar de algo, de algum lugar ou de alguma coisa, tá? Essa cena é não verbal, então ela não tem fala, é só corporal, tá? Com a linguagem gestual, Também utilizando a linguagem gestual. Então, um exemplo. Por exemplo, preciso escapar de um incêndio. Como vou escapar de um incêndio? Como meu corpo reage a isso? Pensem. Vou dar alguns exemplos, tá? Dois. Preciso escapar da ressaca das ondas do mar. Tô ali caminhando na beira do mar e o mar começa a ter uma ressaca. Como é a minha reação? Como meu corpo reage a isso? Dois. Terceiro. Preciso escapar de um bicho que eu tenho muito medo e que acabei de deparar com ele de frente. Como eu faço isso? Como reage? Quais são as minhas expressões? Como meu corpo funciona ao encontrar com esse bicho, tá? Então, é basicamente isso. Vocês podem criar à vontade pensando sempre nisso. Eu preciso escapar de algo, de alguma coisa ou de alguém, pode ser também, ou de alguma coisa, de algum lugar, né? Preciso fugir de uma prisão. Como eu fujo de uma prisão? Pode ser qualquer prisão. Não é uma prisão, né? Real. Pode ser uma prisão domiciliar, no caso, né? O que vier à imaginação de vocês. Tá bom, minha gente? Improvisem, tá? Façam bastante. Tem inúmeras possibilidades essa cena de improviso. E quanto mais vocês fizerem, melhor. Vocês vão ficar com toda certeza. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula da Oficina de Teatro, do nosso projeto Estrela do Amanhã. E a gente tá aqui toda semana trazendo mais aula pra vocês, mais cultura, mais informação e conhecimento também, é claro. Tá bom? Vou deixar um beijo pra todo mundo e até a próxima aula. Tchau, gente!